Olá, pessoal! E para quem ainda não a conhece, essa boneca é bem antiga. Tava um pouco baleada, reformei, coloquei roupa nova, cabelo, pintei... E aí, gostaram? Bem, vou deixar que ela me enxergaça presente. Olá, eu sou a Lorete e o coraquinho aqui ao meu lado é o coro de chiclete. É sempre a mesma coisa, mas eu reparei que a sua voz é bem parecida com a da minha outra boneca. Engano-se, queridinho, é que você ouve um truco sem técnica. Você quer dizer que a minha voz é igual para todas as minhas figuras, é isso? Exatamente isso! Que vergonha! Pelo jeito você botou com a corda toda, hein? Com certeza! Tudo bem. Por hoje é só, obrigado. Bem, eu agora, falando nisso, vou fazer um vídeo bem legal com a minha outra figura. A Sopcate! Ela tem ciúmes da Sopcate, a minha bebezinha. Se despeja do pessoal, Lorete, vai? Fica para a próxima. Quem mandou me provocar? Vem, truque, eu sou em tóquica. Vem, truque, eu sou em tóquica. Vem, truque, eu sou em tóquica. Tenta, gente. Vem, truque. Vem, truque, eu sou em tóquica.